Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim São 2146 de hoje Quinta-feira 6 de dezembro de 2012 Vamos a manchete de destaque Que é a respeito da morte de Oscar Niemeyer Essas outras notícias Esta e outras notícias de capa de o dia Você vai saber? Não? Esta Esta notícia de capa de o dia Você vai saber Junto com Algumas notícias de satiofux E com a piadinha do dia Ok? Recorte o seu que está na capa do dia Com mais R$ 9,90 Troque pelo livro da semana Alô Chix É a promoção clube do livro do seu jornal o dia Alô Chix De Grae Cali É E mais Hoje tem cartel Hoje tem cartel a bônus Então 6 vezes pagando R$ 19,90 Você receberá A bandeira exclusiva Do Flusão Tetra Campeão É verdade E hoje tem seu número 5 Da promoção bandeira do Tetra Dimensões 1,20m por 0,9m E o jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o jornal o dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal o dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O jornal o dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha Capacidade administrativa Uma mulher andava na beira de um rio Quando viu um sapo preso Em um galho pedindo socorro Quando ela chegou perto Ele disse Me salva Que eu realizo três desejos Mas tudo que eu der a você É ser mais E ganhar dez vezes mais Ela pensou um pouco Mas topou Primeiro desejo A mulher disse assim Eu quero ser muito Mas muito rica E o sapo Ok Mas lembre-se que seu marido Será dez vezes mais rico Mulher Ah não tem importância Tudo que é meu é dele E tudo que é dele é meu E ela se tornou muito rica Segundo desejo A mulher A mulher Eu quero ser muito Mas muito bonita E o sapo Ok Mas a mulher vai cair em cima do seu marido Porque ele vai ser dez vezes mais bonito que você E a mulher Não tem problema E ela se tornou Bonita Se tornou rica E maravilhosa Ele também Enfim O terceiro desejo E a mulher Se assim Eu quero ter um infartizinho Bem pequenininho Só um susto E o sapo ficou mudo Moral da história Nunca subestime A capacidade administrativa De uma mulher As notícias Por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Oscar Niemeyer O adeus ao amante das curvas 1907 2012 Ele ia fazer No dia 15 de dezembro 70 e... Não Ele ia fazer É... Deixa eu ver Ele ia fazer 105 anos Mas Ele acabou morrendo antes Morreu com 104 anos Poeta do concreto Morre aos 104 anos O maior arquiteto Os criadores de Brasília E de centenas de obras Que embelezam o mundo Estava internado A 33 dias Era ateu Comunista E apaixonado Pelo rio Ele era caioca Vila Zona Sul Detalhes Na sessão Dia D Especial Viva Oscar Niemeyer Um grande gênio Que partiu desta Para o melhor lugar Partiu desta Para o melhor Ele que Conquistou O Brasil e o mundo Com suas obras Maravilhosas O Sambódromo Brasília O edifício Copan Lá em São Paulo O MAC Museu de Arte Contemporânea Literal No Rio de Janeiro A Catedral de Brasília Enfim A Lagoa Me parece que é a Igreja da Pampulha Alguma coisa assim E Vários Outros Várias outras construções Niemeyer É a show de bola Viu Alguns jornais Disseram assim Por exemplo Acho que é Le Monde O site do Le Monde Que disse que O jornal francês Le Monde Que disse que Oscar Niemeyer Era o poeta das curvas Não Era o poeta das curvas Não Como é que é? O arquiteto das curvas O arquiteto do poeta das curvas Alguma coisa É isso aí Oscar Niemeyer Agora Na grande noite De testemunhas Receba Todo o meu abraço E os E os meus pésamos A família Do Oscar Niemeyer Que os anjos O confortem Em seu Ótimo lugar E agora As notícias Do site O Fuxico Ameaça Aliás Após a ameaça De processo Rafinha Bastos Pede desculpas A Luciano Huck O manista Se retratou Em um texto No facebook Depois de escrever Um post polêmico Sobre o Luciano Huck Na manhã De segunda-feira Dia 3 Acusando-o De inconsequente Pelo fato De um apresenta Do ter perdido a habilitação Em uma brisa A lei seca no Rio Na madrugada de domingo Dia 2 Rafinha Bastos Usou o facebook Para se retratar Li e reli O meu post anterior E decidi escrever Personifiquei a minha ira Contra a hipocrisia Do planeta Na figura Do Luciano Huck Fiquei indignado Ao saber Que o caso Poderia morrer Com uma simples nota Para a imprensa Mas não sou eu O responsável Por puni-lo A princípio Existe justiça Para isso Diz de alcoolizado É um crime grave E este devia ser O tema do meu post Acabei transformando O caso Em um palanque Para desejar Uma série De ofensas pessoais Contra o trabalho Do apresentador Atitude desnecessária Feia Eu poderia ter exposto A minha opinião De uma forma Muito mais inteligente E eficiente Não sei se Há algum processo Judicial contra mim Não é essa a questão Estou aqui apenas Para deixar claro Que desta vez Sinto que me equivoquei Errei E fui e os peço desculpas Diz Rafinha Sem perder a oportunidade De brincar Dando continuidade Ao seu post PS1 Se você Trabalha Em um jornal Ou portal E pretende reproduzir Este texto Peço que o faça Na íntegra Inclusive com os PS PS2 Aproveito a oportunidade Para avisar a todos Que estou vendendo Uma moto 205 a 100 Embradas Por apenas 5.500 reais Excelente estado Tratar aqui PS3 Votem na mão na França Para a menina fantástica E votem para eliminar A ISO Na fazenda de verão Ela só chora E não ajuda Um dia a dia Da casa Concluiu A polêmica Envolvendo Rafinha E o Luciano Huck Começou na madrugada De domingo Dia 2 Quando o aprisionador Do caldeirão do Huck Da Globo Perdeu a habilitação Após se recusar A fazer o teste Do bafômetro Durante uma blitz da Alexeca Na zona oeste Caioca Posteriormente Luciano Huck Admitiu o erro Em sua página No facebook E chegou a elogiar A operação Apoio amplamente A operação Leseca E acredito Que um dos meus Maiores Ativos É que De fato Vale para todos Não tem jeitinho Para ninguém Já na manhã Desta segunda-feira Dia 3 Rafinha Bastos Usou a rede social Para criticar A atitude do aprisionador Em uma carta aberta Cheia de ironias Em que chamou O playboy Inconsequente E O xingou De bosque Para não dizer outra coisa A tarde Luciano Huck Divulgou um comunicado Para a imprensa Dizendo que Trataria o assunto Nas esferas Do judiciário Fazenda de verão Lucas Barreto É tirado Do jogo Pela Record Ele saiu Por ter comportamento Incompatível Com as regras Do reality show Nesta segunda-feira Dia 3 Lucas Barreto Teve de deixar A fazenda de verão Por decisão Da Record Segundo o comunicado Gravado por Rodrigo Fago O Caioca Teria comportamento Incompatível Com as regras Do reality show Polêmico O ex-participante Que tinha entrado No lugar de Alain Com H Tomou o banho Pelado na frente Dos outros Logo Em seu meio Dia de confinamento Ele também Falava na lata O que achava Dos colegas Como quando Disse a Karine Que jamais A namoraria Ou que Noelia É falsa Além de Protagonizar Barracos Com a equipe Rival Por conta Da implicância De Luca E seu principal Desafeto Raissam Até Cogitou Sair do programa Muito bem Muito bem Muito bem Marcelo de Carvalho Assume que Rede TV Passou por uma crise Em 2012 O sócio Da emissora De Osasco Diz que a saída Do pânico Teve duas consequências Em 2012 Houve boatos De que a rede De TV Saia passando Com uma crise financeira E por este motivo Muitos funcionários Não estavam recebendo Seus salários Por este motivo A equipe do pânico Teria deixada Emissora de Osasco Assim como fez A aprisionadora Saudosa Hebe Camargo Dias antes de falecer O assunto Nunca é falado Pelos sócios Amigo Caida Levo E Marcelo de Carvalho Porém O segundo Resolveu abrir a boca E conversou com o Fuxico Sobre a crise Olha Nós tivemos um ano Muito difícil 2012 Já começou com a saída Do pânico Mas teve Mas que teve duas etapas Dividindo em primeiro E segundo semestre A primeira terminou Com a renovação Da nossa concessão Que foi uma coisa Questionada Por conta da saída Do pânico Renovamos até 2026 Ele declarou Que a crise Já começou Ou melhor Já chegou ao seu final E no ano que vem A RIS TV Vai passar por uma reformulação Reconquistando o mercado Publicitário Agora no segundo semestre Está sendo Um período De reconstrução De retomada De investimentos Com uma perspectiva De 2013 Muito boa Vamos reconquistar A confiança Do mercado Mas vou confessar Que em função Disso Foi um ano Que tivemos De trabalhar Em dúvida Muito bem Essa foi a última Do Jornal André Morim Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Morim Edição 2146 De hoje Quinta-feira 6 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical Contigo Assim é Abba Pai Viva JH Transformado Fui Fui Tchau, tchau.